Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre um negócio que pode estar a qualquer momento sendo oficializado pelo Grêmio. O Grêmio está próximo sim de contratar o centroavante, o atacante do Corinthians, Pedro Raul. Mas inicialmente se tinha uma informação de que o Adriel, goleiro do Grêmio, que está cedido ao Bahia, iria para o Corinthians. E o Corinthians em determinado momento pediria um valor um pouco maior daquilo que o Grêmio está disposto a colocar na negociação. Mas inicialmente era um valor de empréstimo, agora já se fala quem sabe o Grêmio adquirindo o Pedro Raul. Só que entra um novo capítulo e um novo personagem, porque colegas da imprensa paulista garantem que o Grêmio pode estar colocando no negócio Natan Pescador. Bom, me agrada o Natan Pescador ir para o Corinthians, me agrada o Adriel ir para o Corinthians, já que o Grêmio não vai usar. Mas o Pedro Raul, será que é dele que o Grêmio precisa? Vamos falar sobre isso e mais detalhes dessa negociação depois da vinheta. O Pedro Raul é um jogador de 27 anos, em que se destacou ultimamente muito mais pelo extracampo do que propriamente fazer gols. Não vamos esquecer que ele é centroavante e que se a gente está reclamando de um jogador inoperante, que é o caso do João Pedro Galvão, nós não podemos nos contentar com outro centroavante que ultimamente a grande fama dele não é fazer gols. Convenhamos, né? Que toda vez que a gente lembra do Pedro Raul, a gente diz o quê? Ah, o Pedro Raul, aquele que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, começou no Cruzeiro, que agora está em Cachoeirinha. Ah, mas o Pedro Raul foi bem só no Goiás. O Pedro Raul até foi relativamente bem no Botafogo, depois ele passa pelo Goiás, ele vai para o Japão, ele passa pelo futebol mexicano, no Brasil ele é comprado pelo Vasco, depois ele é vendido, ele é comprado pelo Corinthians, o Corinthians está querendo se livrar e o Pedro Raul não resolve o problema de ninguém. Está proibido ele chegar em Porto Alegre, desandar, fazer gols? Não, não está proibido. Mas a gente ultimamente está se apegando muito ao imponderável de Almeida. É o Galdino que vai entrar e a gente vai acreditar que ele vai fazer algum bom jogo. É o Rodrigo Eli que por vezes dá dois bicos na bola e a gente passa a acreditar que ele possa ser um zagueiro confiável. É o Duqueiroz que chega, nos empolga numa outra partida e daqui a pouco some de novo. É o Edenilson que já está há quatro jogos e mesmo que ele tenha feito gol contra o Flamengo, está longe de empolgar o torcedor. Então tem uma série de jogadores que estão chegando e não estão num curto momento resolvendo o problema do Grêmio. A gente está falando de centroavante, centroavante vive de gols. A gente está falando de um cara de 27 anos que custou para o Corinthians 25 milhões de reais. E aí eu fico pensando, por que o cara que não conseguiu jogar no México, não jogou no Japão, não jogou no Vasco, não jogou no Corinthians, por que ele vai jogar no Grêmio? Nós não podemos mais viver apenas na questão empírica de que não, com o Renato ele vai jogar. Bom, tomara que ele jogue, porque pelas informações que nós temos das últimas horas, é um negócio muito próximo de acontecer. A questão de envolver o Adriel, bom, o Adriel é jogador que tem contrato com o Grêmio, a gente sabe que em função do Pablo Bueno, que é o empresário do Adriel, em função do atrito que foi gerado quando teve a punição lá por parte da direção de futebol e principalmente do Renato com o Adriel, ele não tem mais nenhum clima para jogar no Grêmio, até porque o primeiro deslize do Adriel já seria notícia novamente. Então já que ele está cedido ao Bahia e lá no Bahia ele não está conseguindo jogar, por que legal, o garoto ainda merece, tem muita capacidade, muito potencial, que ele siga a vida no Corinthians. O Natan Pescador é um jogador que custa praticamente 400 mil reais por mês para o Grêmio e ainda no jogo da noite passada, quando o Grêmio perdeu para o Flamengo, o Eduardo Picão, meu repórter, e o César Fábio da Rádio Mortal, eles entrevistaram o Natan Pescador, perguntaram para o Natan Pescador sobre possibilidades de negócio e ele disse o seguinte, que ele não quer sair do Grêmio. Então a informação que vem agora e é dos colegas lá da TNT Sports, se não me engano do colega Ricardinho, é justamente de que ele entrou nesta possibilidade de negócio e de que o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, técnico português, teria manifestado o interesse de ter o Natan Pescador pela característica de jogo que ele quer neste momento para o Corinthians. Bom, é o Natan Pescador que siga a vida, o Adriel que siga a vida, que sejam felizes e está tudo certo. A minha grande dúvida é se vale a pena o Grêmio firmar o pé num jogador que a gente, quando olha para ele, destaca que ele é jovem, destaca que ele foi bem no Goiás, mas isso está muito longe de uma realidade do Pedro Raul. O Pedro Raul não é um fazedor de gols, então investir dinheiro, colocar, ele ganha 750 mil no Corinthians, dificilmente ele viria para o Grêmio fazendo boa ação e ganhando menos. Não me empolga o Pedro Raul, não tem problema nenhum depois do Pedro Raul chegando, fazendo gol, eu vou comemorar, vocês vão fazer esse corte, vão dizer que eu era contra, sim, eu sou contra. Se ele chegar aqui, fardar e começar a fazer gol, eu vou comemorar porque eu sou o torcedor do Grêmio, mas eu sou contra nesse momento. Para mim, o Pedro Raul não agrega e não é o resolvedor de problemas que o Grêmio precisa nesse momento. Vou dar um outro jogador que não me agrada, mas que chegaria, fardaria e faria mais que o Pedro Raul, o próprio Deverson. Eu não gosto do Deverson, não é o tipo de jogador que eu gostaria vestir na camisa do Grêmio, mas eu não tenho dúvida que entre Deverson e Pedro Raul, o Deverson, na minha opinião, é muito mais jogador. Mas eu quero saber o que tu pensa, deixa o teu recado, te inscreve no canal, dá o like. Ah, e amanhã no sábado tem o Grêmio chegando em Cariacica para jogar no domingo contra o Botafogo e amanhã a gente vai abrir uma live, tá bom? E por volta de seis e meia da tarde, quinze para sete, a gente vai estar abrindo uma live com o Eduardo Picão diretamente lá do Espírito Santo para a gente fazer a chegada do Grêmio no hotel e tentar buscar mais alguma informação. Quem sabe até amanhã o Grêmio já tenha um encaminhamento aí com o Pedro Raul sendo anunciado como novo reforço do Grêmio. E eu ainda torço que esse negócio não saia, mas ele está bem pertinho de sair. Até daqui a pouco!